Pocató 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 Segura ao lado e bota de couro Num apoio da boiada nesse galope gostoso Segura ao lado e bota de couro Num apoio da boiada nesse galope gostoso Meu avatar quando passa é invejado Cachorro tá vaquejado, sou vaqueiro estilizado Os paredos já tão tocando e é estouro As minas tão dançando esse galope gostoso Pocató 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 Depois da baquejada, onde se vai rolar, virar aqui hoje, ninguém dó Hoje tá baquejada, olha aqui, vai rolar, virar hoje Hoje ninguém dó, hoje ninguém dó Depois da baquejada, vai rolar aqui, nós, Pedro Militão, Poli de Cuca Adela de América, Leitinho, Vaz, Estasarão Leque Cidês Alô, Muzinho! Alô, Renato! E sexta, sábado e domingo, marca aí na sua agenda Tem baqueja, tá rolando, desce a equipe completa Tem mulher solteira e acenda com a mão Até esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pife, grediel No amor eu marco dez No meu calor, ela pira Igual vaqueiro, ninguém vê Ei, nossa, gente, só derruba a boi Para que hoje ninguém dó Hoje ninguém dó Black Cidês Vai rolar virar Onde diz eu nunca dó Hoje ninguém dó Te diz eu Daquele jeito te diz Vai rolar virar Para que ninguém, ninguém dó Hoje ninguém dó Depois da baquejada, vai rolar virar Hoje ninguém dó Hoje ninguém dó Depois da baquejada, vai rolar virar Black Cidês É uma missão de doces e salgados Chupi Alimentos E Pinto Mania de Brasileira Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tome nos peito É pra tacar num parê Black Cidês Black Cidês M.C.W.S. E aí